Para a gente finalizar aqui, essa festa que aconteceu aqui no Caricolô, começar com ele que talvez, talvez nós com certeza, for o maior idealizador. O Nilcinho que tomou a iniciativa, primeiro jogo, colocou a sua escolinha para se apresentar, para que essa galera que vinha aqui fora pudesse observar melhor esses atletas. E lá em seguida, aquela confraternização de todos os anos, profissionais e ex-profissionais. Uma grande festa que instruiu nessa tarde, Nilcinho. Primeiro agradecer a vocês, a todos que marcou presença aqui. E esse jogo, né, eu já vim há 13 anos. 13 anos com esse ano, né, mas eu já falei com o Jerão também, que é um dos grupos que organiza junto comigo. Jerão, só vou participar desse evento se realmente tiver o jogo e tiver que arrecadar alimentos para as famílias carentes. E o abrigo dos velhos. Não, eles podem tomar conta disso aí que a gente vai fazer isso próprio. A minha parte é ir na rádio divulgar e falar as atrações que vêm. Eles falam, qual as atrações? Não, Diego Renan, Rivaldo, que é amigo da gente que mora aqui em Salgadinho. E uma atração de peso, né, que é o Guiara. É um jogador bem campeão, conhecido no mundo todo. E um grande amigo meu, mas 25 anos. E ele se dispôs a vir a surubir. Eu acho que até dá uma moral à Escolinha minha, que precisa muito. Ele disse, Nilson, você é meu amigo. E não digo que eu preciso, não digo que tiver uma oportunidade, eu vou lá. E foi esse ano, graças a Deus, ele compareceu. Quem esteve aqui viu que ele é um grande amigo, um grande jogador e uma grande pessoa. Acho que quem viu, quem não veio, perdeu a chance de conhecer um grande homem e um grande jogador aqui em Guiara. Inclusive, ele elogiou bastante seu trabalho juntamente com a Escolinha Nosso Sonho e deixou uma mensagem que as crianças acreditem que é difícil, mas não é impossível. É, o Iarli passou a mesma situação que os garotos aqui passando, que eles moravam em Kixaramubim, uma cidade do interior do Ceará, que é difícil. É a mesma situação do Surubim. Eu trabalho aqui em Surubim fazendo um trabalho social, né. A gente não faz um trabalho totalmente de Escolinha, porque tem garotos que não tem condições, ou tem chuteira. A gente tem que comprar chuteira, comprar cações. Hoje, às vezes, o menino não tem nenhum dinheiro de pagar a lavagem, mas faz seis anos que a gente está nessa batalha. Eu sei que um dia as portas vão se abrir. E quando se abrir, com certeza, eu vou ajudar muitos garotos aqui e da região. Uma notícia muito importante que deixou todos nós muito felizes da vida foi que no primeiro jogo, quando você colocou sua Escolinha para correr, vários garotos acabaram despertando o interesse do Adelmo Soares, uma pessoa que tem um amplo conhecimento, uma bagagem muito grande no futebol de base de Pernambuco. Isso, com certeza, vai facilitar e muito. Quem sabe o garoto desse lá na frente possa estar no Equipaio aí, meu senhor? O Adelmo é um amigo meu também, de muitos anos. É um cara que eu confio muito. Sempre quando a gente se fala pelo telefone, quando não dá, a gente vem aqui em Surubim. É um cara que eu posso confiar e acreditar nele. É um cara sempre que fala as coisas verdadeiras, sérias. E é importante, o futebol é muito sério. A gente tem que trabalhar com pessoas que, feito Adelmo, Iarro, são pessoas de confiança, são pessoas que têm qualidade e, acima de tudo, são homens. O futebol é difícil. Eu agradeço o elogio de Adelmo, o elogio de Iarro, que são pessoas que são conhecedoras do futebol e vêm para somar e ajudar os garotos da Escolinha. A sensação que você passa para a gente, pelo menos nessa tarde de hoje, é de dever cumprido, meu senhor? Eu estou, Rances Adelmo, realizado um sonho, né? Porque esse sonho era de seis anos, que eu tinha cobrado essa vinda de Allen. E ele foi um cara que me deu essa moral e eu acho que hoje eu estou realizado. Porque era muita cobrança em Surubim, que eu conhecia ele, mas não tinha moral para trazer, ele não queria vir. Só que quando eu ia conversar com ele, quando ele vinha jogar aqui no Nordeste, aqui contra o Sporting Norte, Santa Cruz News, espero que eu tenha uma oportunidade, eu vou lá. E ele mostrou que é um cara que tem personalidade, caráter e veio estar aqui. Agora eu não devo mais nada a ninguém, eu tenho que continuar o meu trabalho e tentar ajudar os garotos da nossa Escolinha.